E aí Um, segurou o outro. Agora, chuta. Isso, não, segurou. Segurou o outro lado. Um, um. Segure nada. Agora, segure nada. Chuta, agora, fica perto. Isso, só fica a chute de três. É? É, jogando. Um, um, um. Outra, joelho, joelho, chuta. É verdade que o velhinha fala que você pede dinheiro pra ele e peixado não paga. Te atimilo. Rapaz, aquele fuleiro. Aquele fio de queiga, fio de abariga. Eu acho sim. Eu não vou pagar, não, jamais. Porque ele é pinonado, estourado. Acha pra cima. Ele tem a ajudar quem é o mídia, viu? Família é pra isso É os dentes Bom dia, boa tarde, boa noite Meus perguntadores Bebê Eu estou de volta, caixinha de perguntas Pergunta de tudo que vocês quiserem saber Por aqui, curiosidade de mim Tudo, tudo Vocês quiserem saber Hoje eu vou responder tudo De Everton Soares, bebê Sem papo na liga Tudo, tudo, você quer saber de mim Eu vou responder a primeira pergunta Sua Pergunta de tudo, se você quiser saber de mim Tudo, hoje eu vou responder Aqui, tudo Você tem curiosidade de saber, eu vou responder Agora, bola Tá mesmo, gostando de malar Agora, lutar com a sua namora Rapaz, estou empilado demais Focado Agora eu vou ficar mais A mulher está colocando Pra cima, bola, bola, malar Bola lutar É Xalolani É uma pessoa assim Que mudou Quem faz o homem Sempre é a mulher, viu É isso aí É Dodinha Eu gosto dela Te amo, Lourani Estou manando Estou focado Pega a bichão Pega a bichão, Will Pega o escólico com o pai Perna Perna Liga a cintura Ó Ó Tá correndo assim Ó É isso aí Cá Bota 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 Coelho, chuta, 10.9. Pega a visão com o pai, viu? Para da forma de estar pagando esse horário, o ocsoco.com. Catar, chegar tudo, aí você dá cincão na banca, saque, menino, de 10. Você pode chegar cada vez vocês quiser, não paga nada, bebê. Não, vai deixar cincão para chegar. Não, aqui não tem taxa, compra a taxa, não. Não, saca cada vez você catar o novo que paga, bebê. O pó de vida é única. Faz seu mono aqui. Você não perde o seu dinheiro da sua conta. Que para da forma está pagando, bebê, o único aqui, bora. Faz seu mono comigo. Não perde tempo, o pó de vida é única. Agar com as mãos, bora. Seu único, corre, corre. Calma é a sua idade da sua esposa. A idade não importa. O que importa é o amor. Pega a visão com o pai aqui. Importante, o que eu sinto por ela, o que ela me sente. O amor verdadeiro vale mais que tudo. Beijo, amo vocês. Muito obrigado por seu carinho. Fico muito feliz. Você fica me acompanhando aqui. Um beijo. É verdade que o velhinho fala que você pede dinheiro para ele e o peixado não paga. Tire, tire milho. Ah, te milho. Rapaz, aquele fuleiro. Aquele fio de queiga. Fio de abaliga. Pega o sim. Eu não vou pagar não. Samás. Porque ele é pinonado, estourado, acha para cima. Ele tem a ajudar quem é o mídia, viu? Família é para isso. É os dedos. Eu estou aqui. A minha mãe, Xistenu Opa. Ela está cantando a música aí, olha. Tiel e Sióxa. Louve. Canta, mãe. Vou colocar você cantando aí, gueixa. Vamos. Vamos. Olha, ela está feita também. Deixa ela as coxinhas dela aí. Lolando, está colocando todo mundo. Que amo. Deixa as... É babado. Você gosta? Amo. Que amo. Amo. Focado demais ele, gente. Olha. Olha o galãozinho dele ali, ó. Rapaz. Muito bem, boy. Já vou ficar com o show, já. Não precisa ficar se amostrando também, não. Chega. Aí, na estrela russa, tem 15 minutos. O outro correndo e o chefe caminhando. Aí, a pessoa do pai, a gente está lutando muito. Rapaz. A agulha aí, o cara quer ficar chato. Tô sacanagem. Deixa eu ver como é que está ficando, então, o buchinho. Vou ficar de cueca. Não, de cueca não. Só mostra o buchinho. E aí, olha. Está sumindo o buchinho. Muito bem. A mentira pode mochar. Ixi. Pode dar trela. Deixa ele ficar de coxinho. Peraí, meu marido. Pode dar trela. Que o menino já desmunheca todo. Olha. Todo focado. Vai, Deus. Eu me sumo. Vou. Tá vendo. Pra quem não queria, né? Entrar na academia. Rapaz, eu não queria. Porque o pessoal falava. Rapaz, isso que eu não tinha contelação, assim, sabe? Aí, eu ficava com medo. E sempre química. Aí, foi devagar. A pessoa não disse, tem cabo, cabo. E chega lá. Tem a paciência. Aí, a gente só fica sumindo. Que ele vem devagar. Tá indo. Deixa com cabo e comigo. Aí, eu tô amando, pô. Vou fazer um mês agora. Fiz um mês. Um mês de... Deixa eu ver que é o dia. Um mês de cada dia. Mas foi luta, viu? Pra tirar você, pra ir pra academia. Junto comigo. Eu tô focado. Mas deu certo. Eu tô focado. Vou ficar gostoso. Vai, vai sim. Já tô. Já fiquei no meio. Olha. O meu do ano já, você vê um macho. Um machinho. Olha. Um macho. Meu pai tem algum. E eu, como é que eu tô me saindo? Você também não é dietinha. Rapaz, você e eu comigo aqui, eu coloco o pai F. Eu sei se tá pegando a pessoa com o pai aqui, né? Tô. Se não fosse comigo. Aí, todo final de semana. Pega aqui. Pega ali. Ixi, Mari. Eu tô me chamando. Era o quê? Eu gostei. É com a Águia. Com a Águia. Ô, amor. Pra que você tá mostrando, amor? Tá bem chamando. Ah, nem, amor. Faz isso não. Faz isso não. Não pode. Tem que focar na minha, cara. Tem que enxergar as coxinhas dela. Me dá a minha raiva. É a minha, hein? Pegou pesada agora, viu? Olha, ainda tá lá em cerveja. Na geladeira. Que ela tá passando a chanta. Bom dia, bom dia. Gente, não fui treinar. É, na academia tá babado, viu? Pra eu ir. Ontem eu ainda insisti em treinar. Porém, me lasquei mais ainda, gente. Por quê? Esses dias eu dormi de mau jeito, né? Inclusive, até troquei o travesseiro. E amanheci o pescoço, assim, até aqui embaixo. Parece que desceu a dor aqui embaixo. E aí, eu treinei ontem. E agora, amanheci com a dor mais forte ainda. Que eu não aguento nem respirar direito, que tá doendo. Enfim. Não sei se eu vou ter que tomar um remedinho. Que já tem um pouco mais de uma semana que eu tô com essa dor. Agora, eu não sei se eu vou ter que entrar nos remediozinhos. Um anti-formatório, não sei. Dor muscular, não sei. Fazer umas massagens. Gente, eu ainda tô viciada. Nessas músculos aqui da Ludmilla. Quem mais, hein? Adoro. Rapaz. Quero mega ganho. Rapaz. Olha, olha. Aí, gosta, viu? Tá pagando. Tá mesmo um colchão de malé agora. Ludar com a sua namora, rapaz. Tô empilado demais. Focado. Saíra gostou, xiu? Agora eu vou ficar mais, xiu? A mulher tá colocando pra cima. Bora, bora malé. Bora lutar. Tá mesmo um colchão de malé agora. Ludar com a sua namora, rapaz. Tô empilado demais. Mais focado. Saíra gostou, xiu? Agora eu vou ficar mais, xiu? A mulher tá colocando pra cima. Bora, bora malé. Bora lutar. Bom dia. Gente, tô aqui impressionada do tanto que esse cabelo tá cheio. Olha isso aqui, gente. Que tanto de cabelo é esse? Olha isso aqui. É cabelo, né? Pra marco de metro. Porém, gente, ele tá sujo. Vou lavar meu cabelo hoje. E o boyzinho tá aqui, ó. Lavando o banheiro e reclamando dos cabelos. No banheiro. Bom, meu cabelo é grande, meu filho. Vai cair. Um cabelo ou outro cai. Não tem jeito. Vai cair nem tudo. Tá caindo tudo aonde, meu filho? Cai. Cabelo cai. Ainda mais... Olha só o tamanho do meu cabelo. Você acha que não vai cair? E é lógico que o meu cabelo vai cair mesmo, né, meu filho? Me estresse todo dia com você. Todo dia é um estresse. Do tamanho do mundo com você, como é que não cai, meu cabelo? É de cair os cabelos mesmo. Eu só não tô careca por conta do meu Pro V, B5 aí, ó. Porque senão era muita careca. Agora você fica calado, né, seu sonso. Aí... Seu... 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 Rapaz, parem em focar latins. Precente, velho. Pô, pode tomar sua caixa perda, velho. Tô aqui pra ali, velho. Olha, Everton. Olha o estresse. Ó, aqui tá sujo. Ó aqui, ó. Essa cerâmica aqui, ó. Tá pra banana, velho. Ó, aqui, ó. Tá molhada aqui ainda, ó. aqui, ó, limpa. Parece um bestalhado aí, ó. Olha, parece um bestalhado. Passa a língua aí agora também. Passa, bestalhado. Deixa aqui a minha corpiça, a primeira corpiça é minha. Ai, meu Deus, eu fico rachando de rir, velho. Não dou conta desse menino. Uma por uma, Anny. Precisa de uma por uma. É sério, gente, ele não deixou limpar o banheiro, não. Ele tem uma satisfação de lavar esse banheiro dele, que só Deus. Porque tem a limpar, uma por uma. É, eu sei, minha filha. Eu lembro como é que era o seu banheiro, eu lembro. Tem memorista internacional, é... Vai, amor, vai ali, pô, cerâmica, pô, cerâmica. A pessoa me percebeu. Aí agora, memorista internacional, é... Eu sei, amor, eu lembro do seu banheiro. Vai, amor, vai, dê valor. Eu sei como é que era o seu banheiro, vai. Cerâmica por cerâmica, vai. Isso. Brilha essa pedra aí, essa pedra. Essa pedra. Uma pia desce, eu sei, amor, eu sei. Eu lembro da sua pia, amor, eu lembro. Brilha, brilha. Brilha essa pedra aí. Deixa eu ver. Ai. Ai, Deus. Olha. Muito bem. Ó, o menino de vó. Isso, o menino de vó. Ó, sua torneira de milhões aí, ó. Que você escolheu. Tá suja, ó. É, né? Tá, isso aí. Isso. Essa torneira aí que você escolheu. Você está afogando uma vez, eu tô limpando, alcanceando as coxinhas, que você não faz porra de nada. O quê? Quem foi que arrumou o guarda-roupa todo? Tá tudo arrumadinho, organizado as suas coisas. Passa o pano, passa a faixão. Ó, peraí. Você não deixa eu lavar o banheiro. Você que quer lavar a cerâmica por cerâmica. Passar a linga, como se diz você. Você quer me esmorizar aqui, como se diz você. Você não deixa eu lavar o banheiro. Porque você que quer lavar o banheiro. Do seu jeitinho. Que você não faz perfeito. Mentira! Olha! Mentiroso. Parece que é a sua cara. Olha que mentira. Eu lavo bem direitinho, rapaz. Se com um minuto, sai o batuto. É porque você é lerdo. É que depois você baixa o outro botulho. Deixa ele bem pirando. Aham. Aqui é só... Tá cansado, bicho. Uai, já cansou? Ixi, Maria. Fica muito cheiro. Ó, bicho. Chega, tá escorrendo a suor. Ó. Que é calor, gente. Não, e eu coloquei esse chuveiro elétrico, né? Mas, gente, em vão. No calor é em vão, né? Só fica mais no frio do que no quente. Ó. Ó. Deixe ele limpando as coisinhas dele. Deixe ele. Ai, gente. O Everton achou o sapo. Tem um sapo aqui no quintal. Oh, my God. Ele vai fugir, amor. Só vai aparecer à noite agora. Vou fechar aqui a porta, sabe? Ele tá aí desse lado, é? Você tá vendo ele aonde? É, o Everton, aí ele vai. Correu pra lá. Não, não. Tô mãe desse sapo. Mais foda. Mais foda. Ai, querida, amor, segura. Meu Deus. Vai, amor, segura esse sapo. É, gente. Ó, aqui em Penedo, a única coisa mesmo... Deixa eu colocar meu celular aqui. Que me incomodou muito, muito na cidade. Foi isso, gente. Porque aqui é muito cheio de sapo. Até nas ruas, quando a gente anda, é sapo pulando assim, ó. É sério. Mas aqui também é interior, gente. A cidade é muito escura, né? E aqui tem muito, muita... Tem rio, né? O rio. E tem muito mato também. Tipo, mato assim, fazendas. Tem muitos lotes. Então, acho que é por isso. Aqui mesmo, em frente à casa dele, tem um lote que é vazio. É cheio de mato. Então, esse sapo na cidade reina. Mas, enfim. Aí, as casas, o sapo vem tudo pra dentro de casa. É babado. Aí, pensa. Quando a gente tava reformando aqui dentro, o quarto. Aí, né? A gente usava outro banheiro. Gente. E lá, a cerâmica é escura. Então, pensa que não. Quando eu entrava dentro do banheiro. Que eu ia lá, ó. Tirar a roupinha. Aí, só escutava assim, o barulho da lixeira. Balançando. Gente do céu. Até assimilar assim. Meu Deus. É um sapo. Aí, a porta trancada. Até destrancar a porta. Era um desespero. Eu começava a gritar. Gritar. Oh! De desespero. Meu Deus do céu. Aí, o sogro. Mas a minha sogra. O povo. Todo mundo sabe. Tipo, ser assustado. Eles ficavam tudo assim. Meu Deus do céu. Meu Deus. Mas, enfim. Era babado e confusão, gente. Eu ficava... Eu saia assim, ó. Me tremendo toda. Ai, o sapo. Aí, toda vez que eu ia entrar no banheiro. Eu fazia o Everton. Entrar dentro do banheiro. Olhar tudo. Pra ver se não tinha sapo. Enfim. Não, gente. É um pavor, né? Não. Eu tenho certeza que não é só eu aqui que tem pavor, né? De gente. De bicho, de inseto. Minha sobrinha mesmo. Ela tem pavor de inseto. A inseto, assim, nem tanto. Porém, depende do inseto. Mas, enfim. Olha. Sapo. Barata. Se estreia assim. Deixa assim, louca. Desnorteada. Fora do normal. Agora, teve também casos, né? Aqui de barata. Que eu vi uma barata. Enquanto o Everton não vasculhasse, não tirasse essa barata, eu nem dormia. Então, eu nem entrava dentro do quarto. Porque é casa, né, gente? Casa é diferente. Casa sempre aparece barata. Não tem jeito. E eu, como eu morava em apartamento, era mais difícil você ver barata, essas coisas. Bem mais difícil. Quando você via barata, era barata de armário. Mandava dedetizar e rapidinho, né? Sumia tudo. Então, era muito difícil ver inseto, barata, essas coisas. Então, meu Deus. Pronto. Pra acostumar. Porque tudo é questão de costume. Entre aspas. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Meus perguntadores, bebeiros. Eu estou de volta. Gachinha de perguntas. Pergunta de tudo. Vocês quiserem saber por aqui. Com licidade de mim. Tudo. Tudo. Vocês quiserem saber. Hoje, eu vou responder tudo. De Everton Soares. Bebê. Sem papo, na liga. Tudo. Você quer saber de mim? Eu vou responder a primeira pergunta. Sua. Pergunta. Tudo. Você quiser saber de mim. Tudo. Hoje, eu vou responder aqui. Tudo. Você tem curiosidade de saber? Eu vou responder agora. Bola. Tá mesmo. Gostou. Tem malé agora. Ludar com a sua namora. Paz. Estou empilado demais. Focado. Saíra gostou, sio. Agora, eu vou ficar mais, sio. A mulher tá colocando pra cima. Bora, bora, malar. Bora lutar. Essa, Lonane. É uma pessoa assim. Que mudou. Quem faz o homem sempre é a mulher, viu? Essa aí é dodinha. Eu gosto dela. Te amo, Lonane. Tô malando. Tô focado. Pega a visão, viu? Pega o escólico com o pai. Perna. Perna. Fica a esquerda. Na roda, ó. Ele tá correndo assim,anó. Ele tá... Ele tem que ficar. Bota. Banda esquerda. Banda direita. Leandro. 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 Soco. Leandro. E chuta. Lastinha, né? E, ó. Deixa lá na mão. Ó. Um. Um. Cheguei. E... uma giraranda isso melhorou 4 1 1 giraranda isso você está me perguntando não é 1 1 Um, um, a outra, joelho, joelho, chuta, desce, profissional. Pega a vichão com o pai, viu? Fala da forma, está pagando esse horário, occhoco.com. Catar, chegar tudo, aí você dá cincão na banca, saque milho de dez. Você pode chegar cada vez que vocês quiserem, não paga nada, bebê. Não, vai deixar cincão para chegar. Não, aqui não tem taxa de compra, taxa não. O chaga cada vez, você, catar, taxa o novo, que paga, bebê. O pó de vida é única. Faz seu mono aqui, você não perde o seu dinheiro da sua conta. Que parte da forma, está pagando, bebê. O único aqui, bora. Faz seu mono comigo. Não perde tempo, o pó de vida é única. Agar com esse meu, bora. Seu único, corre, corre. Calma é a sua idade da sua esposa. A idade não importa. O que importa é o amor. Pega a visão com o pai aqui. Importante o que eu sinto por ela, o que ela me sente. O amor verdadeiro vale mais que tudo. Beijo, amo vocês. Muito obrigado por seu carinho. Fico muito feliz. Você fica me acompanhando aqui. Um beijo. É verdade que o velhinho fala que você pede dinheiro para ele e peixado não paga. Te me tine miro. Te me tine miro. Rapaz, aquele fuleiro. Aquele fio de queiga, fio de abariga. Pessoal sim. Eu não vou pagar não, jamais. Porque ele é pinonado, estourado. Acha para cima. E tem a ajudar quem é o mídia, viu? Família, é para isso. Eu estou aqui A minha mãe assistindo Ela está cantando a música Tiel Siocha Louve Canta mãe Vou colocar você cantando Vamos Olha ela Está feita também Deixa ela As coxinhas dela Lolando Está colocando todo mundo É babado Você gosta? Amo Amo Faz uma bestalhada aí Ele tem uma satisfação De lavar esse banheiro dele Que só Deus Porque tem um banho Uma com uma Eu sei Eu lembro Como é que era o seu banheiro Eu lembro O quê? Senhor Ano